E aí pessoal, tranquilo? Galera, é o seguinte, hoje eu estou trazendo para vocês mais uma vez um orçamento de um computador gamer barato e esse vídeo está sendo feito a pedido de um inscrito, então se você tiver algum pedido é só você deixar aí nos comentários que com certeza eu vou estar vendo e talvez até fazendo um vídeo a respeito disso. E eu quero ressaltar para vocês que esse computador que nós vamos montar, quer dizer, orçar aqui hoje, vai rodar todos os jogos atuais numa qualidade muito boa. Por esse preço, obviamente, não são peças top de linha, mas que já dão conta de rodar todos os jogos atuais numa ótima qualidade, tá? E se você tiver interesse em adquirir alguma peça, é só você acessar o link na descrição do vídeo que lá no nosso site vai conter todos os links de todas as peças mostradas aqui nesse vídeo. Mas antes, por favor, assista esse vídeo até o final, porque é de extrema importância você ver os detalhes e ver o porquê que eu peguei cada peça que está nesse computador e o porquê dessa configuração. Se esse vídeo tiver mil likes, eu solto mais um vídeo, eu faço mais um vídeo, nessa semana ainda, tá? Então vamos lá para o vídeo e espero que vocês gostem. Então, como de costume, estou começando aqui pela placa-mãe. A placa-mãe que eu escolhi, na verdade, o socket que eu escolhi foi um socket Intel. A AMD é um bom custo-benefício, mas a Intel entrega mais desempenho. Vamos lá. A placa-mãe escolhida foi a H61M HP4. Essa placa-mãe eu tenho ela, já tive várias experiências com ela. Na verdade, só tive experiência boa com ela. Mas, enfim, ela vai ser a escolhida para a nossa configuração. O LGA dela, o socket dela, é o 1155, mas ela serve para aguentar outros componentes para rodar jogos atuais numa boa. Pode ficar tranquilo. A plataforma dela é a DDR3 e ela também suporta até 16 GB de memória RAM, caso você queira fazer uma expansão. Uma vantagem dessa placa-mãe, ela é ser DDR3. Porque placa-mãe DDR4, muita gente me pergunta por que eu não escolho placa-mãe DDR4. Memória RAM DDR4, que seria usada para a placa-mãe, está muito caro, está um absurdo de caro. Então, DDR3 é rei do custo-benefício hoje em dia. Então, eu encontrei ela usada a R$ 250,00 no mercado livre. Você pode conferir ela na descrição do vídeo, no nosso site, lá eu fiz um post bonitinho. Então, você pode conferir pela descrição. Mas, se ela é usada, como é que você vai saber se ela não tem defeito? Tem vários anúncios dessa placa usada. Eu já estou usando a minha já faz 5 anos, então eu não tive problema nenhum com ela. Então, garanto que você não vai ter problema se você ver o vendedor certinho lá. Qualquer dúvida, você pode perguntar para o vendedor. Eu não sou patrocinado para falar disso, mas você pode perguntar para o vendedor, caso você tenha alguma dúvida. Então, vamos lá para o nosso próximo componente, que seria o processador. Eu escolhi o i5-2400. Esse processador é um processador de segunda geração, porém, ele sim dá conta de rodar todos os jogos. Tem vários testes no YouTube, mostrando ali ele rodando os jogos em HD, em Full HD. E como é que ele consegue rodar os jogos, sendo que ele é meio ultrapassado? Porque ele tem 4 núcleos, e isso ajuda bastante. Ele é equivalente, ou um pouquinho melhor do que o Pentium G4560, que seria uma plataforma bem mais atual do que ele. Ele tem 3.1 GHz de clock, mas ele tem o Turbo Boost, que vai para 3.6 GHz. E, além disso, ele também tem 4 MB de cache. Ele também está custando R$350, parece que usado no mercado livre ou novo, não lembro. É só você acessar na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em comprar ele. Mas, falando sério, R$350 está um ótimo preço para um processador. E, depende do anúncio também, você tem que verificar certinho o anúncio antes de você comprar. E, qualquer dúvida, como eu falei para vocês, você pode perguntar para o vendedor antes de comprar. Nosso próximo componente é a memória RAM. Para a memória RAM, eu optei por 4 GB, mas, calma, você pode também optar por 8 GB. Fica aí a teu critério. Se você pegar 4 GB, né, que seria, aqui eu escolhi, 1333 MHz DDR3, dá R$119. Se você pegar no mesmo anúncio duas unidades de 4 GB, que seria 8, daria R$240. E você não pagaria um frete adicional por causa disso. E, se você quiser também expandir futuramente, você pega 4 GB e depois você pode expandir para 8 GB. Então, fica a critério seu. Nosso próximo componente, e o mais importante para rodar os jogos, é a placa de vídeo, com certeza. Peguei uma GT 1030. Mês passado, a GT 1030 sofreu algumas mudanças, mas, calma, essa aqui, que eu escolhi, não foi afetada. O que aconteceu foi que a GT 1030, ela teve uma queda para poder baratear a placa de vídeo. Então, ela ficou DDR4. Só que o desempenho caiu em 40%. Então, não está valendo a pena. Se você for comprar uma GT 1030, compre uma GT 1030 DDR5. Continuando, ela tem 2 GB de VRAM, que seria o mínimo para você rodar os jogos atuais. Não tem como você rodar os jogos atuais em Full HD, com algumas texturas ligadas, algumas coisas no alto, com 1 GB. Não tem como. E o clock dela é bem interessante. O clock é de 1250 MHz. A placa de vídeo também não está num preço tão acessível. Está um pouco salgado o preço, vamos dizer assim. Ela está custando R$450, no Mercado Livre. O link dela também está na descrição do vídeo. É só você procurar lá. E antes de você comprar a placa de vídeo, certifique-se que você está comprando a de R$450, porque tem vários outros modelos com preços nas alturas de R$600, R$500. Então, fica bem esperto aí que placa de vídeo GT 1030, no máximo, no máximo, R$480 você pode pagar, tá? Nosso próximo componente é o HD. Para HD, eu peguei um HD convencional de 500 GB, SATA 3, que seria a tecnologia mais recente de HD. Talvez tenha mais uma outra, mas essa aqui é muito boa. Ela é 7200 RPM, rotação por minuto. E ele está custando R$120. HDs estão bem baratos em relação a SSD, então compensa muito mais você pegar um HD. Ele está custando R$120, o link dele também está na descrição do vídeo. E anúncio de HD no Mercado Livre é o que não falta. É só você procurar lá por HD 500 GB, com certeza você vai achar. Nosso próximo componente é a fonte. Para segurar toda essa configuração, nós não precisamos de muita coisa, até porque a placa de vídeo, que é a GT 1030, ela não necessita de conector externo de energia, né? Então, isso ajuda bastante aí na hora de economizar numa fonte. Eu não recomendo você economizar toda hora numa fonte, tá? Só depende da placa de vídeo que você vai colocar. Se você não for comprar uma GT 1030, compre uma fonte melhor. Se você for colocar uma GTX 1050 ou uma 1060, você tem que comprar uma fonte melhor. Eu indico uma EVGA de quase 130 watts ou pra cima. Mas como a GT 1030 não tem conector externo de energia, você pode optar por essa aqui mesmo, que é uma fonte da Blue Case de 350 watts. A potência mínima que você vai extrair dela é 70%. Então, ela tá valendo sim por esse preço de 98 reais. E o melhor de tudo é que eu tenho uma fonte pior do que essa, vamos dizer assim, de 350 watts, mas de uma marca não tão confiável. E eu tenho a GT 1030 aqui, não deu problema até agora, né? Então, essa aqui é melhor, provavelmente não vai dar problema nenhum, né? Nosso próximo e último componente é o gabinete. Pra você que quer um gabinete um pouco mais gamer, mas não quer gastar tanto, eu escolhi esse aqui, que é o Warrior da Multilaser. É um gabinete bem convencional, mas também com uma cara, uma pegada um pouco de gamer, né? Tem várias cores também, aqueles detalhes em verde ali você pode alterar também, parece que no anúncio tem azul ou vermelho também, não lembro. Mas tem vários no Mercado Livre, é só você procurar lá. Mas se você quiser esse aqui que eu tô indicando, né, pra somar, pra dar 1.500 reais nesse computador, é só você acessar o link na descrição do vídeo. Nesse gabinete você tem a oportunidade de você colocar 3 coolers internos, 3 bias também, no caso se você quiser colocar 3 HDs você pode, e ele tem 3 USB 2.0. Esse gabinete não conta com USB 3.0, mas não vejo isso como um problema, você pode comprar um adaptador externo e colocar outras portas USB 3.0. E ele tá custando 135 reais, o anúncio dele eu vou deixar na descrição do vídeo aí, lá no nosso site pra vocês. Então, totalizando tudo, deu 1.524 reais com 4 GB de RAM, e se você for optar e pegar 8 GB de RAM, vai dar 1.643 reais. Eu já deixei uma lista de jogos aqui que vão rodar tranquilamente nesse computador, como GTA V, Battlegrounds, Fortnite, tem o CSGO também, e esses jogos mais leves que seria Euro Truck, LoL, Minecraft, e também o Battlefield 1. O Battlefield 1 não é leve, tá? Mas eu coloquei ele por último ali, porque foi o que eu lembrei por último. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, se você gostou deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui, um grande abraço e fiquem bem. E se você tiver algum peso de vídeo, é só você deixar aí embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ver. E aí E aí E aí